Música Foi no dia que ficamos úsimos Então, fomos fazer um piquenique Atravessamos a água de canudo E aí vieram as cinco gaivadas E aí descemos o sertão E tinha o sol E o sol era do calor do vento em uma terra Tinha grama Tinha o vento E aí eu vi a dela Como a sombria foi de rosa E eu olhei no seu rosto E nos olhos começava a primeira nota E eu me lembro Que eu estava encostado em uma rocha em forma de cais E a rocha era viva A rocha respirava E eu vi a dela dançando entre as flores do campo E ela veio pra mim Com os braços abertos O rosto iluminado A carne iluminada E nela E nela começava a clave que eu tanto procurava Aleluia 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 Amém. Amém. Amém.